Música 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 Vamos dar início à inauguração da décima edição da Mostra de Doutros Conventuais de Amarante. Para isso vou chamar aqui ao centro o Sr. Presidente da Associação Empresarial de Amarante, Dr. Luís Miguel de Ileiro. Muito boa tarde a todos. Quero professar por agradecer a nossa presença e pedir que os meus colegas da direção se chegassem para junto de mim, porque este é um trabalho de uma equipe, é um trabalho de um conjunto de pessoas e por isso gostaria que estivessem aqui juntos. E este era o primeiro sinal e o primeiro agradecimento que queria fazer era este conjunto de pessoas que me acompanham neste momento na direcção da Associação Empresarial de Amarante, também ao ser António Sussar Ribeiro presente do Conselho Fiscal da Associação. Outros membros não estão presentes, principalmente à Assembleia porque está no estrangeiro e por isso não pode estar presente. O segundo agradecimento e cumprimento pela presença ao Sr. Diretor Regional da Cultura, António Conte. Muito grato pela sua presença, sei que fez um esforço grande para estar aqui conosco e por isso agradeço a sua presença. Ao sempre atacarmos o Paulo Amarante e aos seus variadores, o agradecimento pela presença e por todo o apoio que o município de Amarante tem dado para que este evento se realize ao longo destes 10 anos de existência. Sem o apoio do município de Amarante este evento não seria possível realizar-se, por isso estamos naturalmente muito reconhecidos e ainda durante esta cerimória de inauguração iremos sinalizar esse nosso agradecimento e esse nosso reconhecimento. Com a palavra para o tão bem-meu Presidente da EEP, o Dr. Tom Lunes de Almeida, que está ali à frente, está sentado, Agradeço a todos os empresários, todos vocês aqui presentes e permitam-me que um abraço carinhoso a uma pessoa que me é muito cara, muito especial, ao professor João Mota e é especial para todos os amarantinos e que fez questão de estar aqui connosco. Muito obrigado pela sua presença. Estes 10 anos de feira de doces coventuais têm uma história, tal como os doces coventuais que temos aqui em Amarante, tal como os doces coventuais que temos em todo o país. E esta história é uma história que se foi construindo há 10 anos atrás, com o Sr. João Pedro Solás Pinheiro, Presidente da Associação Empresarial de Amarante, nessa altura, melhor, Presidente da Associação Comercial e Ministerial de Amarante, nessa altura, que era a sigla de designação, e que eu tive o prazer de acompanhar justamente com alguns dos colegas que estão aqui. E por isso queria agradecer a todos os que até hoje tornaram possível esta feira e naturalmente aos colaboradores e às colaboradoras da Associação Empresarial de Amarante que todos os anos se empenham e que trabalham para que este evento seja possível. Eu não me quero estender muito em termos de discurso, porque acho que nestes momentos há outras coisas mais simbólicas e mais importantes para nós destacarmos, mas só para dizer o seguinte, de facto os doces coventuais de Amarante são hoje uma marca, a mostra de doces coventuais de Amarante é hoje a maior mostra de doces coventuais do Norte de Portugal e entendemos que estamos no caminho certo, não pela dimensão, mas pela qualidade que além do espaço este evento tem, traz para promover Amarante, para promover o seu recurso endógenos, para promover o nosso vinho verde que está aqui presente, bem no centro, e juntamente com estes dois produtos, a nossa gastronomia, o nosso património, a nossa história. É assim que nós entendemos também que se ajuda a desenvolver a economia das regiões, é assim que nós ajudamos a construir aquilo que hoje começamos a designar por uma economia com identidade. Passámos demasiado tempo a pensar e a especializarmos muito no serviço, esquecemos muito dos nossos produtos, dos recursos endógenos, esquecemos muito da nossa indústria, acho que já todos percebemos que temos que voltar a esse caminho. este é um pequeno contributo que naturalmente entendemos que poderá ter bons e grandes reflexos na nossa economia local e regional, mas também será naturalmente um contributo para a economia nacional. Por isso agradeço mais uma vez a presença de todos e quero desejar a todos os doceiros, que hoje neste momento não estão a ouvir, uma boa feira e que todos desfrutem desta doçaria como é a atual e no fim estejamos todos um bocadinho mais doces. Muito obrigado para todos. Peço agora ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, que se dirija então aqui. Muito boa tarde a todos e permitam-me que comece por cumprimentar o Sr. Presidente da Direção da Associação Empresarial de Amarante, Dr. Luís Miguel Ribeiro, na qualidade de anfitrião. O Dr. António Pontes e agradecei-lhe o facto de mais uma vez, já é uma figura recorrente em Amarante e portanto seja bem-vindo, mas também está cá por uma boa razão, obviamente, que é esta nossa belíssima amostra de doçaria conventual. Um cumprimento também muito especial ao Sr. Dr. Paulo Nunes de Almeida, Presidente da Associação Empresarial de Portugal. Destaco também um cumprimento muito carinhoso a um grande amigo, aliás já foi aqui destacado e muito bem destacado, para o Dr. Luís Miguel Ribeiro, ao nosso grande amigo, que está aqui presente connosco, o Sr. Professor João Mota, e fico muito feliz em vê-lo aqui. Cumprimentar todas as instituições aqui presentes, todas as pessoas que hoje estão aqui nesta inauguração, desta amostra que hoje completa 10 anos, aos doceiros, a todas as entidades, e também gostaria de destacar, como foi muito bem feito aqui, o Sr. Presidente da Direção da Associação Empresarial de Amarante, destacar também o Sr. João Pedro, porque foi com ele também que damos início, há 10 anos atrás, e eu tive o prazer, todos me conhecem, tive o prazer, aliás eu ainda sou filho da casa desta instituição, da Associação Empresarial, e eu aproveito também, se me permitem, também gostaria de lembrar hoje, também o homem que foi um homem do associativismo, o homem da Associação Empresarial de Amarante, daí então a Associação Comercial e Industrial de Amarante, o homem que deixa muito saudades a todos nós aqui presentes, todos queríamos muito bem, ao Sr. Clemente Teixeira, que, enfim, partiu, mas eu costumo dizer, ele hoje está aqui, está a padrinhar, e seguramente muito feliz de saber que hoje estamos a ter mais, a completar, mais uma etapa da vida da Associação Empresarial de Amarante, porque era algo que ele gostava, e portanto, para ele também, para ele também, obviamente, enfim, muita saudade em lembrá-lo, mas estará presente seguramente em todos nós. Eu julgo que aquilo que importava dizer, já foi muito bem dito, pelo Sr. Presidente da Direção da Associação Empresarial, porque este tipo de evento, além, enfim, de nós termos o prazer de gostar, e pelo perfil já podem ver que eu sou um cliente muito sério nesta mostra, mas vamos, estamos aqui a dar visibilidade a um produto, como dizia muito bem, que tem uma importância capital também para a nossa economia local. Acho que hoje temos que recuar, temos que começar a recuar no tempo, e a valorizar aquilo que é o nosso produto, a criar este emprego. Porque, reparem, eu ainda hoje ouvia dizerem muito bem que nós, ao promovermos emprego local, ao podermos potenciar três, quatro empregos, porque através da agricultura, através da doçaria, através do micro-negócio, nós estamos a fixar agentes, estamos a valorizar toda uma economia local que é importante para a subsistência das nossas freguesias, das nossas cidades. E é isto que temos vindo a fazer em Amarante, e a Associação Empresarial está de parabéns, porque está também a trabalhar em prol de fixar e ajudar a alavancar esta nossa economia tradicional, que é fundamental. Felizmente, e nós, e com certeza que muitos outros, têm a felicidade de ter uma qualidade extrema, e nós temos aqui pastelarias fantásticas, que temos orgulho de poder levar e convidar as pessoas a visitar e a comprar, porque têm altíssima qualidade, preservam muito bem a memória do passado, a quem deu início a tudo isto, no Convento de Santa Clara, e isto para nós é muito importante. Esta feira, como é dito, vem marcar e vem estimular também ao surgimento de outras atividades ligadas à docearia, que é muito importante. Amarante, como todos sabem, quer se afirmar em várias áreas, obviamente que sim, não é só no turismo, mas o turismo também tem um peso importante, isto é turismo, e isto é importante para fixar e fazer com que as pessoas venham cá. E por isso, eu, deixem-me só dar-vos parabéns por esta mostra, dizer que a Câmara se associa, porque é uma obrigação da Câmara, associar-se àquilo que é bem feito, àquilo que promove o território e àquilo que ajuda a alavancar a economia. Portanto, hoje, amanhã e depois da manhã, a Câmara Municipal de Amarante irá estar sempre associada a estas iniciativas. E, sem mais longas, julgo que todos querem agora degustar a nossa docearia, vamos então dar início ao pontapé de saída para que realmente possamos então provar e degustar a nossa belíssima docearia. Quero também, obviamente, dar aqui uma palavra aqui a algo que também é um produto local de uma importância capital, que é o nosso vinho verde. E, portanto, estão aqui, estamos aqui muito bem representados por aquilo que eu estou a ver, por duas marcas muito, muito importantes aqui da nossa região e também muitos parabéns por facto se associarem a esta festa e também de nos ajudarem a dar visibilidade ao mundo dos nossos produtos. E por falarem de dar visibilidade ao mundo, quatro, peço desculpa, eu vi duas, mas são quatro, afinal são quatro marcas de vinho que aqui estão. Peço imenso desculpas, ainda não consegui dar a volta ao recinto e daí o meu lapso. Mas só só porque falei em dar visibilidade ao mundo, a nossa docearia também se está a internacionalizar. Aliás, temos feito questão através de diversas iniciativas que há de feiras em que Amarante está representado, além dos vinhos que acompanham sempre qualquer exposição que Amarante tenha fora do país, a nossa docearia também nos tem acompanhado. E deixem-me dizer-vos que é sempre um verdadeiro caso de sucesso. Esgota logo ao fim do segundo dia e portanto é sinal de que realmente a excelência nos tem acompanhado e que temos que começar a seguir esse caminho. Nós sabemos que a nossa docearia aguanta bem cinco, seis dias e portanto está na altura de começarmos a internacionalizar o nosso produto, a colocá-lo lá fora e com isso seguramente a pôr muito mais pessoas a trabalhar aqui no nosso território. Boa feira a todos e muito obrigado. 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 Segue-se agora um momento de reconhecimento por parte da Associação Empresarial de Amarante algumas entidades pessoas que contribuíram para a organização para a boa organização desta mostra de ossos conventuais ao longo destes dez anos. Para isso chama então o Sr. Presidente Dr. Luís Miguel para procedermos à entrega. Ora, como já referi há bocadinho esta feira teve um início há dez anos atrás e nesse início alguém teve que ter a iniciativa de realizar o primeiro evento. Hoje parece fácil mas naquela altura até então ninguém se tinha lembrado desse momento e nós entendemos que devemos reconhecer a iniciativa de quem a teve e neste caso do Presidente da Associação Comercial de Estrada Amarante dessa altura João Pedro Soares Pinheiro que eu chamava aqui para nós podermos entregar esta distinção. Pedia ao Filipe Soares que vice-presidente da Associação e a pessoa que tem muito trabalhado para que esta feira juntassem a nós nesta entrega. E como disse também há um bocadinho na intervenção inicial sem o apoio do Município de Amarante este evento não era possível fazer-se. Permitam-me só e antes de também entregarmos esse sinal desse nosso reconhecimento de referir que não vamos fazê-lo neste momento mas já fizemos ao C. Padre José Manuel pela cedência aqui dos claustros e neste momento está em trabalho e também ao Centro Cultural de Amarante porque vamos ter de seguida aqui uma atuação do Centro Cultural de Amarante que também está connosco há vários anos sempre na inauguração destes eventos e por isto a pessoa do professor António Laranjeira a pessoa está aí muito obrigado pelo seu contributo pela sua colaboração mais uma vez. E então pedi ao seu Presidente da Câmara e pedi ao seu Diretor Regional da Cultura para se juntar a nós então também na entrega deste reconhecimento. e agora sim então iríamos dar a volta à feira para fazer a inauguração. Obrigado. 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 Obrigado.